O acidente, o quinto do ano envolvendo uma composição do metrô, não foi um descarrilamento dessa vez e aconteceu dentro do pátio de manobras que é compartilhado pela Companhia Metropolitana e a Companhia Ferroviária do Nordeste. O trem urbano retornava de reparos na linha quando um erro no acionamento do freio provocou a colisão com o cargueiro da Companhia Ferroviária. Numa linha final aqui, o maquinista não conseguiu a frenagem suficiente no fim da linha e o truque dianteiro da locomotiva desceu. Foi apenas isso aqui, uma fase de passagem operacional dentro da oficina do metrô. Independente desse incidente, prossegue a recuperação da linha urbana. Mais de 4 mil dormentes estão sendo substituídos para que o metrô possa voltar a ser operado até o final do mês em segurança. Técnicos que executam os reparos na linha urbana não têm dúvidas em afirmar. O compartilhamento dela com o transporte de cargas da Companhia Ferroviária do Nordeste tem sido extremamente prejudicial para o transporte de passageiros. Isso tudo aliado à falta de manutenção. Os dormentes deveriam ter no máximo 15 anos de vida útil e já estavam há mais de 20 anos sem substituição. Com o transporte de cargas em vagões bem mais pesados que os do metrô, acabou provocando um desgaste excessivo na linha. Há pontos aqui que se encontrou bitola de 1,6m quando deveria ser 1m. Esses 6 centímetros fazem uma diferença enorme.